Em primeiro lugar, o que significa ser feliz no trabalho? Você está feliz com o que você faz e onde você se encontra nesse momento? Quanto tempo leva será para a gente conquistar a plena felicidade no trabalho? É sobre isso que nós vamos conversar aqui, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é como ser mais feliz no trabalho. Será que dá para aprender a ser feliz no trabalho? Mas antes de a gente avançar, não esquece de deixar aqui o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e principalmente ative o sininho aqui para receber as nossas notificações toda semana com novos vídeos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Há muito tempo atrás, um grande pensador chamado Jeremy Hiffkins publicou um livro chamado O Fim dos Empregos. E cada vez mais que o mundo avança, está visível isso. Nós teremos muitas formas de ganhar dinheiro no futuro, de nos posicionarmos, de aprender a lidar com o dinheiro, trabalhando em home office, car office, bike office, de todas as maneiras possíveis. Mas os empregos, como a gente conhece hoje, estão cada vez mais difíceis e mais competitivos. Em qualquer lugar que você vá, a competição é cada vez mais acirrada, cada vez mais dura, as pessoas estão mais especializadas, falando mais línguas, dominando mais competências, ou seja, cada vez mais o espaço vai estreitando na vida profissional. Por isso é necessário que a gente consiga entender o verdadeiro significado dessa felicidade no trabalho. Será que eu preciso crescer tanto, chegar ao topo, à presidência, ganhar milhões de reais? Como é que de fato eu represento essa felicidade no contexto geral dentro da minha vida profissional? É possível ser feliz de fato no trabalho? Eu não sei se é possível, mas eu preparei aqui para você 12 insights da minha vida pessoal, da minha vida profissional, que eu tenho certeza absoluta que de alguma maneira vão ajudá-la a você a se posicionar melhor, a entender melhor os meandros do mundo corporativo e de certa forma repensar algumas coisas para que você não sofra e seja uma pessoa cada vez mais digna, produtiva e feliz. Vamos lá? Insight número 1 O ser humano é indissociável, ou seja, as relações da vida pessoal e profissional, elas estão diretamente ligadas. Eu desconheço uma mãe que sai de manhã para o trabalho, deixando o filho com 38, 39 graus de febre e vai trabalhar contente. Da mesma forma, eu desconheço alguém que tenha saído do trabalho depois de ter brigado com o chefe, com um colega de trabalho e volta para casa feliz. Possivelmente essa pessoa volta arrasada. Então, se as emoções são intimamente ligadas, se não dá para separar, como é que nós fazemos? É tentar da melhor forma possível equilibrar esses dois lados, o qual nós falaremos mais adiante um pouco. Insight número 2 O mundo é dos otimistas. Os pessimistas morrerão falando mal de tudo e de todos, como eu sempre digo. Eu não consigo trabalhar com pessoas pessimistas. Acho até que muitas vezes você acaba sendo prejudicado por tolerar e conviver com pessoas pessimistas. O discurso é que faz a diferença. Palavras negativas geram discurso negativo e, portanto, a mente negativa. Fuja disso o mais rápido possível. Caso contrário, você será sempre um papagaio de pirata, repetindo coisas difíceis, negativas e que não agregam valor algum na sua vida, tanto na pessoal quanto na profissional. Insight número 3 A maneira mais fácil de conseguir aumento de salário é fazer algo diferente e produtivo. A segunda maneira, como eu sempre lembro, é mudar de emprego, o que não é tão simples assim. Então, se você, de fato, agregar valor ao que você faz e contribuir da melhor maneira possível, caminhando um quilômetro extra, como diria Napoleon Hill naquele famoso, maravilhoso livro A lei do triunfo, certamente você será olhado de maneira diferente. Não reclame, não se queixe, não seja improdutivo. Pessoas produtivas são sempre vistas de maneira diferente, ou seja, de maneira positiva. Insight número 4 No mundo corporativo, manda quem pode, obedece quem precisa e muda quem tem juízo, como eu digo sempre. Você não é obrigado a ficar lá onde você é, de fato, massacrado, muitas vezes pisoteado, humilhado, porém, de coisas que nem vale a pena a gente discutir, porque você já sabe exatamente como funciona. Entretanto, você não é obrigado a ficar lá. Sempre existem alternativas melhores em outras empresas, em outros possíveis locais de trabalho, ou até mesmo como empreendedor. Insight número 5 Se você sai de casa na segunda-feira já pensando na sexta, possivelmente você está no lugar errado. Por que eu digo isso? Imagine você saindo na segunda e pensando na sexta. Chega na quarta-feira, você já começa a ficar mais animado, quinta-feira, então, nem se fala, você não vê a hora de chegar a sexta-feira, e lá por sexta-feira, você está feliz da vida, porque você não vê a hora de sair dali. Dá para ser feliz chegando no trabalho na segunda e pensando na sexta. Dificilmente você será feliz em algo que não faz sentido para você. Insight número 6 Faça o que for possível para realizar o teu projeto de vida, mas não atropele os princípios. Não é necessário pisar em ninguém, humilhar ninguém e, tampouco, desprezar ninguém. É necessário conviver bem com as pessoas, afinal, você depende dos outros também para alinhar o teu projeto de vida com a tua vocação. Então seja simples, seja humilde, seja uma pessoa amiga, bem relacionada, sem necessidade de ter que humilhar os outros. Te garanto que as coisas vão fluir da melhor forma possível. Insight número 7 Nenhuma empresa tolera colaboradores desleais. Portanto, honre seus superiores, honre seus subordinados, honre seus colegas de trabalho e, principalmente, honre seus clientes. É impossível ser feliz também em uma empresa sendo desleal, falando mal do chefe, dos colegas de trabalho, da empresa, porque, de fato, você não está contente com o que você faz. E isso, naturalmente, não te dá o direito de você falar mal dos outros, ou seja, de você criar intrigas, criar oposição e conspirar no corredor. É necessário que você repense tudo isso, porque o discurso é o que vai alimentar o bem ou o mal no teu coração. Insight número 8 Não tenha medo de trabalhar com colaboradores melhores do que você. Siga a tua própria intuição. Você não precisa ser melhor do que as pessoas que estão trabalhando com você. Ao contrário, elas é que têm que ser melhor do que você. O que você precisa, naturalmente, é entender como tudo isso funciona. Não perca a chance de dominar o todo, mas você não vai conseguir ser melhor. Cada um na sua posição. E, muitas vezes, na posição de líder, o que eu preciso saber é extrair o melhor de cada um e não ser melhor do que cada um. É simples assim. Insight número 9 Reconhecimento nem sempre vem com o trabalho duro, mas com o tempo. Portanto, dê o melhor de si Sem depender do reconhecimento alheio. O resto pode ter certeza absoluta. É consequência. Insight número 10 Em tempos de crise, o importante é manter a lucidez e o foco. Nesse caso, seja humilde. Não perca o contato com os seus amigos. E não tenha vergonha de pedir. Às vezes, é necessário você recorrer aos amigos, pedir para começar a retomar o caminho. Não tenha vergonha. Pedir não ofende. Insight número 11 Não passe a vida correndo atrás de uma profissão. Estável, tranquila e segura. Isso é utopia. Seja feliz onde você é reconhecido, onde você se sente importante e, principalmente, onde você é valorizado. E, mais importante do que tudo isso, procure aprender todos os dias. É isso que vai te dar a segurança necessária quando você não puder mais se manter no emprego em que você está, por qualquer razão que seja. Por fim, Insight número 12 Lembre-se sempre Mais importante do que a pressão exercida no trabalho, existe vida fora dele. Em casa, teus filhos te esperam, tua esposa te espera, o seu marido, tua mãe e teu pai te esperam e as tuas coisas também particulares te esperam. Não seja um autômato, um escravo do trabalho. Existe vida fora do trabalho e o trabalho não é toda a sua vida e, assim como a sua vida, não é somente trabalho. É simples assim. Não é difícil construir essa felicidade, mas esses 12 pontos deixados aqui certamente farão você pensar a respeito. E para que você possa refletir por inteiro, eu vou compartilhar aqui um poeminha que eu adoro de paixão de uma poetisa paranaense chamada Helena Colodi. Eu já citei esse poema também em outros vídeos, mas faço questão de fechar esse vídeo aqui considerando tudo aquilo que nós falamos sobre felicidade no trabalho para que você possa, de fato, incorporá-lo e, assim, encontrar a tua própria estrela. E é simples desta maneira. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Eu espero que você consiga encontrar a tua estrela, que você esteja melhor a cada dia e que daqui a 5 ou 10 anos você possa lembrar desse vídeo e, de fato, fazer com que tenha valido a pena. É simples assim. Gostou do vídeo? Eu espero que sim. Então não esquece de deixar aqui o seu like, de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Se você não se inscreveu ainda, aproveita a oportunidade e compartilhe com o maior número de pessoas possível. No mais, muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto